É assim que vem? Eu já navei o meu carro, o meu lençom Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde que balada Quero curtir com você na madrugada dançar Vou lá, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde que balada Quero curtir com você na madrugada dançar Volar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te ver E depois namorar Com o Tishão Que hoje vai rolar Dançar, pular Quero continuar com você na madrugada Dançar, pular Até a soia Gata, amiga, maçada, tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Obrigado.